Olha aí, preguesia, é o carro do sonho que está passando. É um sonho, bem fresquinho. Sonhos de nada. Grêmio, doce de resque, chocolate. Olha lá o sonho, preguesia. Alô, preguesia, é o carro do pão cadeiro que está passando aqui na sua rua. Pão fresquinho, pão saboroso. Olha aí, preguesia, é o carro do sonho que está passando. É um sonho, bem fresquinho. Sonhos de nada. Grêmio, doce de leite, chocolate. Foi a mal sonho, preguesia. Tudo o que você precisa de delícias para a sua vida na casa do biscoito. Divindade. Que aceita todos os cartões e parcela tudo em até 10 vezes. Ou até mesmo um apartamento. Colores novas. Modelos novos. Além disso, você também encontra puffs, poltronas, mesas de centro e piscina. Ou raia. Se fica um metro e meio, os pés para fora. Móveis como esses, com esse estilo, com esse design, valorizam qualquer ambiente. Estilo arquitetônico moderno, revestimento diferenciado. Existem persianos nos quartos. Cozinha armários nos quartos. Cozinha, lavanderia e o home da sala, que é nada mais nada menos que um sonho. Ou seja, um empreendimento totalmente diferenciado. Porcelanato, massa corrida, uma ampla área de churrasqueira na sacada. Pensou em churrasqueiras? Churrasqueiras. Melissa, pensou em churrasqueiras? Em outras palavras, melhor loja de churrasqueiras e acessórios. Varanda gourmet, com os demais condôminos. Segurança para você, antes, durante e após. Fora de condomínio, dentro de condomínio. Agora nós estamos no apartamento. Fazer nada mais. E telefone. De dois e três dormitórios. Só que interessante. Inigualável para a sua família. E ainda as sacadas estão com churrasqueira. De dois e três dormitórios e varanda grill. O melhor custo-benefício da região. Como vocês podem ver, as obras estão em ritmo acelerado. Para você que tem dificuldade de se locomover até... Unindo sonhos. Um doce lugar. Realiza o sonho da casa própria com quem é especialista em vender pelo programa Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas, isso é a realização de um sonho. Com fotos postadas em redes sociais, diretamente com o proprietário. Tem vários fatores a ser considerado. Documento irregular. A falta da manutenção do imóvel escolhido. Outros fatores que devem ser considerados valiosos para você que está em busca do seu sonho. Que você precisa de delícias para a sua vida. As duas oportunidades não percam. Então ligue agora no... Ou... Que está o seu espaço. Ou... Um pouquinho mais complicado, pessoal. Está finalizando mesmo a obra. Um pouquinho mais complicado, pessoal.